Mais uma vez aí Fala galerinha do Youtube Meu nome é Augusto Cordeiro Peraí, 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 você é maluco Tá viajando de novo, rapaz Bora, levanta-se, sai daí Oxi, oxi, oxi De novo o cara querendo roubar meu canal Graça ele, achou graça agora Fala galerinha do Youtube Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, pessoal Meu nome é Augusto Cordeiro pra você que não nos conhece E desde já, antes de rolar o vídeo Daqui a pouco, vai deixando o seu like aí embaixo Se inscreve no canal se você não é inscrito E me segue nas redes sociais E o tema de hoje, vamos falar sobre Mães Tudo que minha mãe faz, com certeza sua mãe faz Mas antes disso, roda a vinheta aí, por favor, meu querido Oi, Wilson É o que, mãe? Oi, seu descarado, vai arrumar seu quarto, vagabundo Pô, peraí que eu vou, vai ficar nesse cagulho Tá nesse diabo, nesse vício, menino Cagulhenta, pô, já falei que eu vou arrumar, só falta a vinheta Oi, você não quer que eu vá aí, né? Tá, mãe, peraí, peraí, eu vou já É desgraçado, filho da puta, você vai ver Calma, rapaz Oi, senhor desgraçado, eu já falei que eu vou aí, seu filho da puta Eu vou dar uma sandaiada ali em você, seu desgraçado Eu já falei o que é você, hein? Uma das primeiras coisas que eu vou falar sobre a minha e a sua mãe Que todo mundo já sabe que as mães é expertes em não saber fazer quase nada sobre a tecnologia Minha mãe, principalmente, no celular dela Meu Deus do céu, ela compra o celular hoje Não sabe nem pra que lado vai a mensagem Como é que mexe no toque do celular Onde entre configurações Mas vamos olhar essa cena aí pra você, pelo menos, ter uma noção de como nossas mães é Meu filho, como é que entra na mensagem aqui, véi? Porra, mãe, minha Na moral, véi, pra que comprar celular? Aperte no menu aí e vai na mensagem Como é que entra aqui no WhatsApp e isso desgraça de celular, rapaz A pessoa não é elefante, mas incomoda, véi? Faz a mesma coisa aí, vai no menu E a pessoa vai ver o WhatsApp lá Aperte, bença, pelo amor de Deus, não me peça mais nada, não Outra coisa, pessoal Minha mãe é uma figura, na moral, véi Tem vezes que eu me estresso com minha mãe Ela sai de casa quando ela vai trabalhar E pede pra eu fazer as coisas desde casa Tudo bem, ok, eu faço Mas eu arrumo a casa toda Lavo o banheiro, limpo a sala Arrumo meu quarto Mas só que quando ela chega do trabalho Parece que ela já vem já maquinando Pra ver se eu fiz alguma coisa ou não fiz Simplesmente eu me esqueço de lavar um copo Ou um prato na pia Ela já chega falando mundos e fundos Deixa eu ver se esse desgraçado limpo a casa Tá limpinha? Vim da mãe Amor tudo Ô íbice, o senhor desgraçado Você não limpou os pratos, o senhor desgraçado Cadê você? Cadê esse gordo? E outra coisa também Minha mãe, quando ela quer que eu compre alguma coisa Ela me chama Eu posso estar lá na casa dos infernos Ela quer me chamar pra eu fazer alguma coisa pra ela Agora uma coisa que me chama a atenção no meio disso tudo Quando eu chego Minha mãe manda comprar uma tonelada de produtos pra dentro de casa Ela manda comprar batata, quiabo, cebola, pimentão, a merda toda Vou lá e volto Quando eu volto ela abre o filme, esqueci disso Mas rapaz totalmente tem esse negócio Ela manda você comprar as coisas E quando você não quer ir Ela ainda acha ruim Ó pra aí que situação Bisson, faz favor aí, Bisson É o que, mãe? Fala aí Oi, eu quero que você vá lá na venda de seu João comprar Ó o dinheiro aqui, ó Toma aqui, segura aqui Compre coentro, cebola, tomate, pimentão, feijão, o bacon Compre um pedaço de calabresa Compre uma xispa aqui pra dentro de casa Compre também o yame E as frutas laranjas, a banana, a uva E é isso aí, só Porra, mãe, a pensa que eu sou computador Que eu vou gravar isso tudo que ela fala Ó só, né Aqui, ó, mãe, ó Aqui, ó, mãe Deixa eu conferir aqui Deixa aí, deixa aí, deixa aí Olha Eu me esqueci de comprar um negócio, Ibis Era o quê? O coentro A cebolinha A salsa O yame O peixe As coxas de frango E o bico Que eu me esqueci de mandar você comprar, menino Você mandou ele comprar agora, velho Quem vai comprar assim? Eu não vou comprar mais merda nenhuma, velho Desgrama, velho E é isso aí, galera O vídeo foi sobre as coisas que nossas mães fazem E como todas as mães são Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Comente aí embaixo Dê ideias de vídeo para o nosso canal Próximo vídeo E siga meu primo aqui nas redes sociais Se você quer mais vídeos com a participação dele aí Pode estourar o botão de like aí Começa a comentar aí É Ibis o nome dele Ele deve estar gravando mais vídeos comigo Espero que vocês tenham gostado de verdade Porque ele está dando um puta trabalho Fazer esses Fazer esses vídeos Mas é isso aí Obrigadão por ter assistido até aqui Mas também eu não posso deixar De mandar um beijo para uma pessoa Que eu me esqueci Eu não me lembro o nome Mas no próximo vídeo eu mando para essa pessoa Para eu me lembrar Mandar um beijo aqui Para a Raíssa Mota Beijão, minha irmã Te amo No Coracê Mora aqui No Paga Aluguel Tamo junto Valeu Zuei Falou Fui